Alain, pode ter certeza que o seu legado é imortal e você vai estar sempre nas memórias de todos nós, da crônica esportiva, do jornalismo cearense e, claro, também de todos os passageiros que lhe acompanharam com tanto carinho sua trajetória na TV, no rádio, nas páginas do Jornal Povo, no portal. E, claro, você sempre muito irreverente, sempre criativo, inovador, também multiplataforma e também na internet, aqui no Povo, no YouTube. Então, Alain, você será sempre lembrado, você é o nosso eterno Trembala. Dedo do Trembala, oh, dedo bendito! Trembala, livrai-nos, senhor, das pragas do Egito! Passa adiante! Preparados para a viagem? Ótimo! E, como diz a minha musa, Bat Dives, apertem os cintos! Hoje é que vem mesmo muita turbulência! Pá, Trembala! Pá, Trembala! Pá, Trembala! Se havia um ínfimo que eu admirava no Alain Neto, era a disposição que ele tinha para a redação. Digo melhor, para as redações do jornal impresso, da rádio, da TV e, por último, até do YouTube. Cíntia Medeiros me lembrou. Ele era um assíduo com a profissão e esbanjava alegria, cortesia e gentileza. Valem todas as redundâncias. Além disso, Alain era um personagem controverso mesmo, amado e odiado principalmente pela persistência singular que fazia no jornalismo esportivo. O icônico Trembala é um programa de auditório à moda antiga e super contemporâneo, porque dava um nó na audiência. Um dia, Duman Neto me chamou na sala dele e disse Olha, eu tenho um desafio muito grande para você. Eu disse, que tipo de desafio? Eu já fui tão desafiado na vida? Mais um, menos um, não vai fazer falta. Ele disse, eu quero te entregar o horário de meio-dia a uma hora da tarde para você trazer o teu Trembala da rádio, que é líder e campeão de audiência, aqui para a televisão. Topa o desafio? Eu falei, no ato. A partir de hoje, na sua primeira viagem. Milhões de vezes ouvi de amigos, de leitores, de espectadores e de ouvintes fazerem críticas ao programa. Mas não deixavam de conferir diariamente aquele apresentador performático e uma instalação ao vivo. Ele e seus elefantes na bancada. Alain, ainda bem, também era teatral. Ele amava o teatro e envelopava a informação jornalística no estilo particular dele. Olha o dedo do Trembala. Virou um jargão, uma marca, uma piada, uma manchete. Uma das maneiras de ganhar audiência. E não era raro ouvir alguém repetindo a máxima criada por Alain. Sintoma de popularidade. Alain Neto já vinha fazendo falta na redação desde que a pandemia mudou tudo no principal habitat dos jornalistas. Ele preenchia uma presença marcante. Não tinha como não notá-lo. Aquele personagem saído de uma coluna do jornal impresso, do estúdio da Rádio Povo CBN, da televisão. Ali, altão, elegante, gentil e discutindo, aos oitenta e tantos anos de idade, grandes reportagens, riscos e memórias com alguns repórteres que admirava na redação. Era um grande leitor também. Fará falta, mas agradeço pelo tempo que estive ao lado de Alain Neto na redação do Povo. E também irei rir em sua memória e por sua alegria no jornalismo. E aqui continua o trem bala. É inteiriço. Não tem intervalo aqui. Na rádio sim. Olha o dedo do trem bala. Oh, dedo bendito. Trem bala. Livrai-nos, senhor, das pragas do Egito. Passa diante. Passa diante. Passa diante. Passa diante. Passa diante.